E aí pessoal, aqui é o professor Fernando Maurício, fiscal do ICMS de São Paulo, trazendo para vocês mais um quadro, dois minutos de ICMS. Nesse quadro, pessoal, retomando, continuando o conceito de vedação de crédito. Trazendo para vocês agora, pessoal, um conceito super interessante, ainda continuando no artigo 66. Quer ver? Dá uma olhadinha, vem comigo. O artigo 66, pessoal, no inciso 4º, ele fala a seguinte situação, ó, lê comigo. Salvo disposição em contrário, é vedado, é proibido o crédito relativo à mercadoria entrada ou adquirida, bem como ao serviço tomado, quarto, que é ceder ao montante devido por erro ou inobservância da correta base de cálculo determinada em lei complementar ou na legislação deste Estado. Olha que interessante, pessoal. A gente sabe o que? Olha, regra geral, a empresa comprou para vender, já comentei com vocês, só tem direito ao crédito na entrada, se a respectiva saída for tributada. Show de bola. Mas olha que interessante, imagina uma empresa, imagina uma empresa que ela comprou uma mercadoria e por acaso erraram a alíquota. A alíquota era para ser de 18% alíquota. Uma operação interna dentro do Estado de São Paulo era para vir com o ICMS destacado à base de 18%. Por acaso, a empresa que emitiu a nota fiscal, ela emitiu a nota fiscal com uma alíquota de 25%. Opa, imagina, por exemplo, uma nota de R$ 1.000, uma nota fiscal de R$ 1.000. O adquirente esperava que viesse destacado 18%, esperava que viesse destacado R$ 180. Porém, por um engano, por um equívoco, o do vendedor, ele destacou 25%, destacou R$ 250. A pergunta é, o adquirente, tendo em vista que ele está na posse dele uma nota fiscal com o ICMS destacado de R$ 250 e a saída subsequente será tributada, ele pode acreditar dos R$ 250, ainda que a correta base de cálculo, ainda que o correto valor era só de R$ 180, ou tendo em vista que ele está com o documento em mãos, ele pode acreditar de todos os R$ 250. Pessoal, o artigo 66 falou pra gente, ó, é vedado, é proibido o crédito que excederam o montante devido conforme a previsão legal. Se a previsão legal determinava que era de 18% o ICMS efetivamente devido, o montante devido, tudo aquilo que excede, ainda que destacado no documento fiscal, por um erro, por um engano, mas todo o valor que excede, ele é vedado, ele é proibido o crédito. Tranquilo, pessoal? Maravilha, pessoal, então, se você está estudando pra área fiscal, não deixe de acessar os nossos cursos em www.centraldeconcursosonline.com.br Valeu, pessoal, um grande abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho